A Ina está descansando em seu território, que vem alguns gruminos em que ela pode se camuflar. Caso venha uma presa, ela pode estar uma grande chance. Alguns invasores adentram o território dele, Edmontosaurus, esses animais vivem em conjunto, uns aos outros, porque existem dois Edmontosaurus, um macho e um anseio. Eles se alimentam de gramíneas, que é o que geralmente tem aqui neste local. Os Edmontosaurus, aliás, os Adrossaurídeos em geral, são conhecidos por não ter muitas proteções. O Iguanodon tinha... o... o polegar dele tinha uma garra que podia arrancar as vísceras dos inimigos, mas isso não servia tanto. Poucos metros dali, o Trodonte está se alimentando de... Hum... E outros estragossados. A presa ainda não morreu. Ele vai dar seu consílio. Trodonte era um animais que viviam em grupo. Aliás, eles eram do grupo dos raptores. Animais super inteligentes. E assim como todos os raptores, eles tinham agarras terríveis. Perto ali, um pac... quer dizer, um pac... quer dizer, um pacificado, não. Um... Parece um alofo, se move entre a floresta. Hum... 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 Ele passa perto da carcaça de... Chiracossauro que... Este tudo está com... Os... Hum... Os para-sauros-ovos... Também eram radossaurídeos. Hum... 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 Enquanto isso... Un.. Ainda... Acorda. Hum... 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 Ainda... Aina... A vista... O para-sauros-ovos... Ainda tem que fazer na emboscada Enquanto o para-sauros-ovos estiver distraído. Zed o motossauro percebe a presença de Nguyen e sai daquele local rapidamente. Eles sabem que se o T-Rex, quer dizer, que se ele conseguir pegar o Parzalolof ou não conseguir pegar, eles serão perseguidos. Então, eles saem dali imediatamente. O Parzalolof desperte a vida e move-se para alguns arrastos. E a pega, e a pega uma surpresa. Ele mata, quer dizer, ela mata o Parzalolof. Enquanto isso, Lois está caçando novamente. Depois daquele dia que ele perdeu a caça para um T-Rex, eles estão sem comer. A família dele está sem comer. Ele adentra para a floresta. Nesta floresta vivem animais que, bem, são grandes e, quer dizer, são pequenos, mas são mortais. Lois ouve barulhos vindo de todos os lados. Lois foge. Lois, na correria, é mordido na cauda. Ele sai da floresta sangrando e em branco e dor. Essa criatura que atacou Lois é um Trudel. Vou chamar ele de... Vou chamar ele de... Blood. Blood é o não bom. Significa sangue em inglês. Ele adentra a floresta. Aliás, a parte da floresta é território dele. Ele tem mais pessoas dentro dessa floresta. Mais pessoas não. Existem mais indivíduos da espécie Trudel dentro dessa floresta. Ele adentra. Enquanto isso, os redondossauros estão tentando achar um território para eles. Depois daquele momento de redondossauro, eles vieram para o norte da região. A parte norte. E acharam um lugar que tem um pequeno morrinho onde eles estão agora. O único problema desse lugar é que existem poucas iglamíneas. Poucas mesmo. Como por exemplo essa daqui. E aquela ali ao fundo. Aqui também é o campo de margaridas que vocês viram no último episódio. A parte norte. Mas este território já tem dúvida. Um parque cefalossauro. Bora chamar ele de... Hum... Remer. Remer significa martelo. Os redondossauros saem da linha imediatamente. Enquanto isso, a família de Utah Raptors se alimenta da carcaça que ele matou. Ele pega um... Aliás... Jack não está aqui porque ele fica na região do ninho. A região do ninho é a dois metros dali. Lois pega um pedaço e vai dar para o filhote. Esses animais precisam comer muito para crescer e chegar no tamanho adulto. A região do rádio. Voltando até de motossauros, eles ainda não acharam o território. Eles acabaram de se locomover. Daqui que é o território do Paquista Polossauro, até estar onde aconteceu aquela luta entre... Aliás, não foi muito bem a luta. Na verdade, foi uma luta dos tiracossauros e os trator. A floresta dos Trubons é esta área plana que chegaram ao local onde eles estão agora. O Trud... Quer dizer, o Trudu não. O Edmond Tossaro Macho acaba achando algo que, bem, é um pouco perigoso. Ele cai de um pequeno morro. Tem mais ou menos uns, uns, digamos que uns. Bem, eu chutaria uns 5 metros de altura. Ah, ele não consegue escalar de volta. Ele tenta segurar as plantas. Agora, eu vou nomear ele de Cliff. Cliff é penhasca em inglês. Cliff está tentando subir, mas não consegue. E Mary, que vai ser o nome da Edmond Tossauro Fêmea, vai tentar... Cliff finalmente consegue chegar ao topo. Eles precisam sair dali logo, antes que Mary se machuque. Enquanto isso, no deserto de rochas, Cliff e Mary acham um laguinho de lama. Quer dizer, ainda continua sendo um lago de água, mas tem lama em volta. Eles vão beber um pouco de água. Mas, eles recebem o presente inesperado. Alguns gastonhas se movem para a igreja. Eles saem dali logo, por isso podem ser confundidos com predadores. E, bem, não vai ser legal ser confundidos com predadores, por esses animais que têm um cérebro tão pequeno, né? Um quadril quadros sobrevoa a parte seca. Uma parte seca da floresta. Um deserto, praticamente. Após passar pelo deserto, o quadril quadros pousa em um laguinho. Um laguinho pequeno, mas pode-se beber. Outro animal maior chega para beber. Ei! Mas, algo de terrível acontece. Ainda fica um pouco preso na lama. Ela consegue sair. Mas, ela tem uma surpresa. Que alegre é. O quadril quadros também fica preso na lama. Ele se alimenta da presa. Aliás, ela. No próximo episódio, Mary e Cliff terão de lutar para conseguir território. E, nessa luta, a rua de motossauro perderá a vida. A família de Utahraptor terá problemas com animais bem-menores. E, ainda, terá um rei. Tudo isso no próximo episódio de O Mundo dos Dinosauros. O Mundo dos Dinosauros.